Olá pessoal, vamos dar início agora a afinação utilizando o Clip É um afinador de abasão tipo Clip Você vai prender ele no seu violão E ele faz o que? Simplesmente ele capta a vibração do seu instrumento E pela frequência a gente consegue ajustar as nossas cordas Tá tudo afinadinho, bonitinho aqui, certo? Eu vou desafinar de propósito Desafinei, 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 desafinei e desafinei Então, tá vendo lá, ó, primeira Mi Você tá vendo aí, primeira Mi, ó O ponteirozinho ali tá pra baixo, percebe? Então eu vou dar o C, ó Até o ponto ele chegar no meio Quando ele chega no meio Quando ele chega no meio Percebe que ele já passou? O que é que eu vou fazer? Voltar Primeira Mi Então vamos pra segunda corda agora Vê o ponteirozinho O ponteirozinho tá desse lado aqui Ele tem que subir pra bem aqui pro meio, certo? Se ele passar, a gente vai afrouxar pra ele voltar Quando ele está afinado, fica dentro de cima Essa é a primeira, vamos pra segunda Tô apertando Chegou, ó Segunda Si Terceiro agora Nossa Percebe o seguinte O ponteirinho tá embaixo, ó Só que preste atenção Ela tá parecendo a nota A Ali, lá Tá dizendo que é a quinta corda, gente Eu quero o Sol Então Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Lá Ó, passou Então Mesmo que o ponteiro esteja aqui embaixo Nesse lado aqui Eu não vou apertar pra ele chegar aqui Eu só Eu quero afinar a terceira corda Que é Sol É G Então eu tenho que voltar aqui, ó E não apertar Mesmo que o ponteirinho tá aí lá atrás Tem que chegar na letra G aqui, ó Agora, ó Continua Agora sim Tenho que apertar Ok Chegou Beleza? Ok Então mais ou menos Vamos lá pra quarta corda Ó, já tá em D Tá vendo? Quarta D, ó O ponteirinho tá aqui embaixo, ó Tá aqui embaixo Então ele tem que vir pra cá Então eu vou apertar, ó Nossa Subi, ó Isso Quarta Se passar, ó Foi pra Mi, ó Percebe? Eu quero um Ré, ó Passou O ponteiro tá aí embaixo Mas tá dizendo que é Mi, ó Tem que prestar atenção nisso, ó O ponteiro tá aí embaixo Eu tenho que voltar Eu tenho que voltar Porque Mi Eu quero um D Eu quero um C Letra D É, ó Essa letra E, ó E, ó Ficou alto Continuar voltando Voltar um pouco É bom que volte abaixo da afinação E vai Quarta Ré Vamos pra quinta corda Quinta corda O mundo sabe que é um Lá Tá passando, ó Você já tá lá Então, ó O ponteirinho lá Eu vou voltar Voltar Nesse ponto Pra chegar Isso Vou voltar Um pouquinho Agora eu vou apertando Chegou A sexta corda Agora Tá básica Então tá fácil Faça A sofia tá fazendo um barulhinho aqui Mas é normal isso aí Quando você estiver afinando Vai ter alguém se mexendo também Vai ter alguém que vai sair O que é legal Porque esse afinador aqui Ele Ele não tem Interferência externa Certo? Então alguém pode tá fazendo barulho Alguém pode tá começando Andando, correndo Lá e pra cá E ele não vai Interferir Você vai conseguir Afinar o seu instrumento Mesmo que esteja O maior barulho Lá fora Vem que as pessoas Estão conversando Tricando Porque ele capta Simplesmente Unicamente A vibração Do braço Do seu instrumento Pessoal Tem outras formas De afinar Mas por enquanto A gente vai ficar por aqui Temos a micro afinação Que a gente utiliza Através Dos Dos harmônios Tem um Um negócio Pinegal Armônico Quando ele tá Desafinado Você sente Uma onda Do seu instrumento E aí